Na realidade aquela unidade de saúde ali do Tropical, unidade que começou em 2013, a obra foi parada, depois em 2016 tornou-se parada e depois nessa gestão do prefeito Roberto, que é uma gestão que está aí realmente investindo na área da saúde, a gente conseguiu fazer uma conversa para que a obra pudesse retornar e ontem a gente ia fazer a inauguração da unidade da UBS lá do Tropical, mas devido a uma chuva forte que deu na região, graças a Deus, porque a gente precisa muito da chuva, não foi feita a inauguração, mas a unidade de saúde já está funcionando normalmente. No primeiro momento a gente está atendendo o pessoal ali do Jardim Alvorada também, porque a unidade de saúde do Jardim Alvorada está sendo reformada, então o pessoal do Jardim Alvorada veio para o Tropical e ali vai atender o Tropical, o Anda, o Palmar e toda aquela região ali em volta do setor Tropical, mais um benefício em relação à área da saúde para o morador anapolino.